Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Commander, mais um vídeo com um convidado especial. Só que hoje eu trouxe o Deco aqui pra falar sobre um assunto talvez polêmico, que é o banimento deste carinha aqui, o Hull Breacher, também conhecido como Quebra Cascos, lançado em Commander Legends no final do ano passado, né, 2020, se você tá assistindo esse vídeo, sei lá, outro ano. Lançado no final de 2020, banido, acho que talvez menos de seis meses depois. Por isso trouxe o Deco aqui pra gente trocar uma ideia, Deco que é do CEDH Brasil, uma das maiores aí hoje, né, referências de Commander no Brasil. Mas eu, obviamente, que aquele Commander de High Power, o Commander Competitivo, tenho vários vídeos aqui já no canal com ele, vou deixar tudo no card pra vocês darem uma olhadinha depois, mas hoje a gente quer, quero abordar aqui com ele um papo um pouco mais aberto, além do Commander Competitivo, né, porque Deco, a comunidade parece que ficou meio dividida com esse ban, né? Cara, em primeiro lugar, só agradecer de novo pelo convite, essa parceria tem dado muito certo e sempre que puder, conte comigo aqui pra gente tá falando de Commander e sim, respondendo a sua pergunta, ficou um pouco dividido a comunidade em relação a esse ban. Não foi unanimidade, muita gente foi a favor, muita gente foi contra, dá pra entender um pouco os motivos de cada um, e principalmente por conta dessa questão de tem gente que gosta de um Power Level mais alto, tem gente que gosta de um Power Level mais casual, é muito por conta disso que a comunidade ficou ali um pouquinho dividida nesse assunto, né? Tem gente que acha que outras cartas precisavam ser banidas antes do Cura Casco, tem gente que acha que não, é só colocar mais remoção no deck, então, realmente é um assunto que ficou meio polêmico aí nesses últimos dias. Tá, só pro pessoal entender, né, o Furaká, acho que o Hull Breacher aí, ele é uma carta que ele tem custo 3, é um 3 barra 2, é uma carta azul, e ele tem flash, ou seja, a gente pode conjurar ele a qualquer momento. Se um oponente fosse comprar uma carta, além da primeira de cada turno, ele pula aquela fase de compra e você cria um tesouro ao invés disso, ou seja, você trava o card de vendas dos seus oponentes, que a gente sabe que no Commander é muito importante em qualquer nível, né? deve ser o mais básico, o mais alto CT, compra no deck é muito importante, normalmente os Commanders são rechados disso, e você ainda cria tesouros, que pode ser pra você ali só mais uma ferramenta de ramp, ou até mesmo interação e sinergia com outros tipos, né, de mecânicas ali com tesouro, com artefato, enfim. Esse cara aqui, a verdade seja dita, né, Deco? É um cara que, ele é um cara muito utilizado no Commander competitivo, e nos decks de Commander no Power Level mais alto, ali no 8, por exemplo. Eu, particularmente, peguei o meu Rule Breacher, né, pra botar no meu Zur, que eu tô tentando botar ele num Power Level 8, muito, é... Só que ele é um cara que não se... Não vejo muito, principalmente por causa do preço dele. A gente não vê muito nas mesas casuais, né? Você tem essa mesma percepção ou não? Eu tenho, sim. Primeiro, porque é o seguinte, quando o Power Level é mais baixo, o pessoal evita utilizar cartas que são chatas de você enfrentar. Então, o Rule Breacher, querendo ou não, ele é uma peça de stacks, né? Porque ele vai travar o draw dos seus adversários, e não só isso, ele vai te dar essa vantagem aí que você comentou. Então, ele traz uma coisa que é um pouco chata ali, pra quem tá jogando de uma maneira mais casual, realmente, pra se divertir, pra passar um tempo, pra trocar ideia com os amigos. Então, você não quer ficar frustrado, normalmente, nesse tipo de jogo. Então, ele já seria, normalmente, uma carta evitável de você colocar num deck. Você fala, vou colocar um Rule Breacher? Hum, não sei. Será que talvez vai estragar o clima da mesa? Então, eu vi muita gente falando sobre isso, que evitava até colocar o Rule Breacher no deck, por ele ser uma carta chata, de você apresentar ali pros seus oponentes. E também, o fato dele ser um bicho que o pessoal, desde o começo, achou que ele poderia ser branco, gerou um pouco de birra aí nessa carta, né? Porque até o Gavin Verhe lançou vídeo falando, pô, o Rule Breacher poderia ser branco? Poderia. Talvez poderia ser branco. Então, o pessoal já tinha um pouco de birra em relação a essa carta. E, por fim, como você bem falou, o preço dessa carta não é tão acessível. Assim como o Dockside, que é uma carta que a gente fala bastante em Commander Competitivo, ela ficou com preço mais salgado ali, e até por isso que ela não vê tanto jogo em Commander casual, o Rule Breacher também ficou com preço mais salgado, por volta ali de R$150, R$200, até porque ele também joga Legacy. Então, isso afasta um pouco o Rule Breacher das mesas mais casuais. Então, fica aquilo. Se você vai trazer um Rule Breacher, talvez o jogo fique chato. Se você vai trazer um Rule Breacher, talvez seu deck seja muito mais caro do que o dos seus oponentes, ou muito mais forte do que os seus oponentes. Então, ele era uma carta meio tricky, meio... Putz, será que eu coloco no deck ou será que eu não coloco no deck? Acho que isso é algo que afastou ele um pouquinho de casual. Mas quando a gente fala casual, a gente tem um espectro muito grande de Power Level, né? Então, lá no Power Level Precon com melhorias, você poderia ter um Rule Breacher. Num Rule Breacher, você com certeza iria ver Rule Breacher jogando. Então, acho que foi aí que pegou. Sim. Agora, assim, algumas considerações precisam ser feitas. Eu queria levantar isso. O banimento, as cartas banidas, ela é feita por um comitê à parte da Wizards. A Wizards, ela efetivou o formato como um formato oficial dela. É o formato de... Cara, a gente sabe que está crescendo cada vez mais. É um chamariz muito grande para novos jogadores, e até jogadores antigos que pararam de jogar, voltaram a jogar o Magic. E a Wizards tem, obviamente, adotado uma postura de aceitar o que o comitê, esse comitê especial do Commander, diz. O problema é, o comitê, ele não desenha as cartas, né? Não é a mesma equipe. É uma equipe fora da Wizards. E esse comitê decide, menos de seis meses depois que essa carta foi lançada, uma carta, obviamente, claramente lançada para a Commander. Ah, ela joga a Legacy. Joga, mas é uma carta que foi lançada para a Commander. Afinal de contas, está na edição de Commander Legends. E ali, seis meses depois, a gente tem a carta meio que inutilizável, sabe? É uma carta que, simplesmente, a gente não pode utilizar mais. Mas, lembrando, galera, que o Commander, independente se ele é level 1 ou level 10, né? Independente se ele é casual, super casual ou super competitivo, ele é um formato de... A gente sempre coloca muito isso aqui, né, Deco? Contrato social. Você não vai para a loja jogar um torneio de Commander super competitivo. Pode rolar? Pode. A loja pode, de repente, decidir fazer. Mas isso não é o comum, isso não é o normal. Isso é o extraordinário. Você acha, Deco, que... Você não deixar na mão dos jogadores essa decisão de um formato que ele é tão... Porque, convenhamos, dificilmente você pensa numa situação, principalmente hoje, na pandemia, onde você chega com o seu deckzinho de Commander numa mesa de jogadores que você nunca viu na vida, senta para jogar um Commander, né? Normalmente você joga com seus amigos. E, normalmente, seus amigos conhecem seus decks. E, normalmente, você tem esse contrato de... Pô, mano, esse teu deck é muito chato, não quero jogar contra ele. Então, pô, tenta tirar uma outra peça ali para tentar equilibrar aí o power level, né? Ou então, nossa mesa aqui tem a própria banlist. Eu já vi isso acontecendo muito com as pessoas, né? Tipo, nossa mesa não vale who breacher, beleza? Você não acha que, nesse caso do who breacher, parece que faria muito mais sentido deixar essa opção na mão dos jogadores? Ou você vê que, realmente, tem um fundo aí de necessidade nesse banimento? Olha, Thiago, como você bem falou, muitas vezes os próprios jogadores decidem ali o que pode e o que não pode dentro da mesa que eles estão jogando. Então, no caso do Commander, como que eu enxergo o formato, tá? O formato, ele tá substituindo o mesão de cozinha, ou o Magic de cozinha, né? Que você juntava ali, fazia suas regras na sua casa e jogava. O Commander, ele substituiu isso. Ainda existe o Magic de cozinha? Existe, mas em muitos lugares ele virou o Commander. Porque é um formato que você sabe que você consegue jogar na sua cozinha, mas você também consegue ir na loja e encontrar pessoas jogando da mesma forma que você gosta. Então, isso é muito legal, porque o Commander, ele unificou esse público mais casual do Magic. E dado que você tem essa unificação, ou seja, se você vai em qualquer loja, você pode esperar encontrar jogadores de Commander, eu acho que você ter uma banlist, uma lista de cartas banidas, né? Que diz mais ou menos o que é legal e o que não é legal no formato. Por que é legal e não é legal? Porque não é... O Comitê de Regras do Commander, ele não faz os bans pensando em Power Level, em competitividade, etc. Eu tenho alguns bans com base em Power Level, mas não é... O foco não é esse. O foco é a experiência do jogador. Então, esses bans, eles são legais pra dar um guideline pra quem quer jogar contra pessoas que nunca viu na vida antes. Então, você tem ali um standard rules. Às vezes, você quer chegar num mesão com seus amigos e falar, tá valendo o Hulbreacher, tá valendo o Paradox Angling. Beleza, se o seu grupo aceitou, tranquilo. Mas se você chegar numa loja e falar, olha, gente, eu tenho o Paradox Angling no deck. O pessoal vai falar o quê? Mas é banida. Aí você vai falar, tá, mas meu deck não é tão forte, tá? Você vai tentar convencer eles ali, mas no fim, o contrato social é justamente essas regras que foram pré-estabelecidas justamente pra unificar o formato como um todo, né? Ter um Ground Rules, né? Pra você saber que você consegue pegar o seu deck, você sabe o que vale e o que não vale e você vai em qualquer lugar e consegue jogar o comando. Então, isso é importante. Mas aí, voltando ao seu ponto, se você conhece o seu playgroup, se você conhece contra quem está jogando, eu conheço muitos relatos, eu ouvi muitos relatos de pessoas que continuam jogando com o Paradox Angling, por exemplo. Porque eles entendem que é uma carta saudável pro meta deles, pro grupo deles. Então, assim, acho que também é o que o pessoal chama de regra zero do Commander. É o contrato social, é você conversar, é você entender. E aí, se tá dentro dessa regra zero, eu acho que pode jogar com o Hull Breacher sem problemas. Mas pensando no formato como um todo, eu acho que vale a pena ter essas regras padrões. E o Hull Breacher, ele foi visto pelo comitê como um padrão de jogada, né? Eles até colocam isso no texto. Um padrão de jogada que não é desejado. Ou seja, você faz o Hull Breacher e logo na sequência você faz uma roda, um windfall ou alguma coisa. Todo mundo fica sem mão, você faz muitos tesouros. E é um padrão de jogada que no CDH é muito visto, mas tava ficando comum também no casual. Por isso que eles baniram. Perfeito. Falando em CDH, cara, como isso foi visto pela comunidade? Porque, né, como você falou, cara, o CDH é o nível mais alto de play, de Commander, né? De jogo de Commander. E acredito que, até então, os jogadores estavam acostumados com isso. Ou não? Como que foi visto isso pelo grupo do... pelos jogadores, pela comunidade de Commander CDH? Cara, o Hull Breacher, ele era uma carta muito, muito, muito forte, mas era uma carta que você consegue lidar com ela dentro do CDH. Então, você sabe ali que seu oponente pode ter um Hull Breacher, você vai tomar ali, às vezes, mais cuidado em fazer determinada jogada, tipo, ah, vou comprar muita carta. Se você tomar um Hull Breacher em resposta, você pode acabar se ferrando ali na partida. Então, era lidável, né? Era uma carta que o pessoal já tava acostumado, apesar dela ser, sim, muito forte. Ela é muito forte. Dentro da comunidade, eu percebi que a comunidade CDH ficou dividida. entre pessoas que entendem que o Commander é um formato de vários power level e com base nisso entendem que o Hull Breacher pode ser tóxico pra Commander casual e pessoas que gostariam que o CDH fosse um formato separado porque a banlist que o comitê apresenta não é uma banlist pensando em formato competitivo. Então, teve essa divisão. Eu fiquei muito triste com vários comentários que eu li, principalmente comentários ofensivos em direção ao comitê, quem organiza as regras. Eu acho que a minha opinião particular, separar o formato em dois não seria saudável para o CDH porque o Commander casual ia continuar existindo. Sim. Mas de onde que vem os jogadores de CDH? Do casual. São jogadores que vão melhorando ali seu deck melhorando e chegam lá e jogam o CDH. Então, o Commander casual é a porta de entrada para o CDH. Então, você separar os formatos, na minha visão, é bem maléfico, né? Para a saúde do CDH como um todo. Além disso, tem outros fatores, tipo, quem queria manter a banlist, tem discordância entre próprios jogadores de CDH. Então, o que é power level justo? Tem gente que acha que não deveria existir banlist, tem gente que acha muito mais carta banida. Então, sabe, hoje a gente tem um comitê que funciona visando casual. Sim. Por que a gente não só utiliza dessas ground rules, né? Igual eu falei, para jogar o nosso formato. Uma outra coisa também que o pessoal sempre fala é, se você separar o CDH do Commander casual, quem diz que quem joga com a banlist do Commander casual não vai ter um novo CDH ali dentro? Não vai ter um... Pô, vou continuar jogando ali com o que vale dentro do formato de mais forte. Então, é ruim como um todo, sabe? Eu penso dessa forma. A comunidade ficou muito dividida. Muita gente falando ah, mas taça Oracle, comba, muito fácil. Sim, mas taça Oracle não é problema no Commander casual. O dia que for, vão banir. Certeza. Então, assim, tem que ver, na minha visão, os jogadores têm que ter uma visão do todo, assim. O que é o Commander? Pra que serve o Commander dentro do Magic? Ele serve pra unir a comunidade? Serve pra ter esse padrão, né, de jogo, de você ir na lojinha e encontrar gente pra jogar? Então, acho que faltou um pouco ali de visão mais ampla dos jogadores na minha visão. Cara, perfeito. Eu não vou mentir pra vocês aí que estão assistindo, pra vocês que estão assistindo. Eu estou dividido também. Um pouco da minha tristeza está aqui na minha mão. O fato de eu ter adquirido o Hull Bridge há pouco tempo. Sorte que foi na troca de carta. Peguei esse menino aqui pra poder botar, como eu falei, no meu deck de Zua. E ele caberia na maioria dos meus decks que tem azul. E eu não vou conseguir nem utilizá-lo, meus amigos. Infelizmente, pra minha tristeza nem usar meu Hull Bridge. Já tomei vários Hull Bridge e nunca vou poder fazer um Hull Bridge na minha vida. Olha que tristeza. A gente pode marcar um mesão e a gente faz a regra zero. Vale muito. Olha aí, vamos marcar isso. Olha, eu só queria, agora pra finalizar o papo, lembrar a galera que tem conversa minha com o Deco aqui falando sobre o que é o CEDH desmistificando o Commander Competitivo. Tem conversa minha aqui com o Deco falando sobre as cartas mais mal-caráteres do Commander. Acho que muito bom esse papo também. e por último eu queria que, na verdade sim, tem um vídeo que o pessoal do CEDH Brasil fez sobre esse banimento, então se você quiser ver um bate-papo mais aprofundado sobre o impacto do banimento do Hull Bridge no Commander Competitivo, vou deixar o link pra esse vídeo aí na descrição. E por último, eu queria seu panorama final aí sobre esse assunto, Deco. Cara, assim, ao meu ver, o ban foi justo, o padrão de jogada do Hull Breacher no Commander Casual ali não é o ideal. Primeiro, ele é uma peça de stacks, ele também é um stacks que comba, então ele é chato duas vezes, vamos dizer assim, no Commander Casual. Dava pra lidar? Dá. Dá pra colocar mais remoção no deck? Dá. Mas vai chegar um momento que, mesmo no Commander Competitivo, às vezes a gente não tinha interação pra parar o Hull Breacher, pra remover ele ali em resposta a uma roda, então, gente, aceitem, entendam que o formato é um formato pra muitas pessoas, pessoal do CDH, a gente é minoria no Commander, a gente é, sei lá, 5% e olhe lá, então entendam que tem outras pessoas que jogam realmente com o formato de um Power Level bem mais casual, então aceitem isso, pensem bem antes de falar que o formato separado seria o correto, ou o banlist separado seria o correto, porque tem que pensar no impacto disso sobre o próprio CDH, né, então, acho que no geral é isso, obrigado de novo, Tiago, pelo convite, pessoal, quiser acompanhar o CDH Brasil, vou deixar o link com o Tiago aí pra ele colocar na descrição, fala lá, que a gente fala muito sobre, não só sobre o Hull Breacher, mas a gente fala muito de muita carta roubada também. boa, boa, é isso aí galera, queria que vocês deixassem a opinião de vocês aí também nos comentários, queria agradecer muito o Deco pela presença mais uma vez por essa parceria, esse collab, curtiu esse banimento, não curtiu, concorda com o Deco, tá igual a minha e meio dividido, não deixa aí de dar a sua opinião nos comentários que eu quero interagir com vocês sobre isso, beleza? Se chegar até aqui e curtir o vídeo deixa aquele likezão, se ainda não são inscritos no canal se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo no coração e até a próxima, valeu!